Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Peraí que eu tenho que comentar. Só gente maneira aqui no canal Pílulas de Psicologia Econômica. Eu fiz a pergunta ontem, você usa máscara quando necessário? E um monte de respostas, sim, sim, sim. Que bom, que bom. Então, olha, juro, eu fico feliz de ver isso, super feliz. Nem imaginava que tanta gente fosse responder. A ideia é que a gente possa formar uma manada de gente com bom senso e com bom coração também. Porque aquela ideia, a gente está protegendo os outros, pessoas que conseguem pensar nas outras pessoas. Gente generosa. Uhul! Parabéns, parabéns para todos. E para aqueles que disseram, eu me sinto meio ET usando, porque um monte de otário não usa. Otário e filho da mãe, né? Pois é, estamos em boa companhia. Eu não me sinto não, eu não me sinto ET. Eu tenho saído pouquíssimo também, mas enfim. Estamos em boa companhia porque sabe quem disse que foi a uma festa de aniversário? Que já é um risco, né? Mas enfim. Foi na festa de aniversário e era a única pessoa de máscara. E falou que se sentiu um idiota. O nosso amigo Dan Ariely, que escreveu Previsivelmente Racional, Psicologia do Dinheiro, que é uma super estrela da nossa área, né? Pois é, ele disse que ele se sentiu idiota. Não tem importância, gente. É o contrário, a gente tem que virar esse jogo. A gente está conseguindo usar a cabeça com inteligência e amor. É amor pela vida, amor pelo outro. Parabéns a quem sai de máscara. Quem sabe caia a ficha para mais gente. Vamos lá, manada do bem.